o salve-sabra galerinha eu venho com vocês aqui é o listo mais um vídeozinho de Guilherme Arquipe vamos dar continuidade a nossa roleplay tá eu não ia voltar necessariamente agora no tempo escala que do jogo né eu preciso falar com rato e falta ter um dia e meio ainda então falta bastante tempo só que eu acabei de receber um pouco esse corpinho aqui e eu queria eu quero mostrar uma coisinha para vocês ele veio com um coração sombrio o cara isso já me deixou um coisinha diferenciada eu não sei se vocês perceberam ele dizia lá que me daria bastante pontos azuis é justamente algo que a gente está procurando né pontos azuis ele está com a necessidade gigante desses pontos né Enfim deixa eu só finalizar isso aqui que eu já vou fazer por um processo e aí depois a gente só resolve os produtos e vê lá quanto quantos pontos vai dar né não tá muito não é rapidinho a delícia ó mas enfim galera se você é novo no canal tá se inscreve dá aquele suporte para a gente que ajuda muito aqui no canal e não custa nada velho é só dar um likezinho aí pá tá valeu cara deixa eu guardar essas coisinhas aqui e aqui só para ter um espaçozinho para isso aqui tá porque esse cara lá deixa eu só finalizar essas coisinhas aqui né achei não não tem né aqui Beleza vamos dar uma sacada lá para ver quantos pontos a gente vai ganhar o cara me lembro que tem uma coisa precisa e pode ser decomposto em essência mano a impressão minha ou ele me deu 101 eu pensei sem exatos tem na dúvida tá mas maravilhoso pode ser da compor vou guardar né que a gente tem que fazer com ele no momento tem muito esses a gente vai começar a usar esse muito em breve tá aí e daqui eu tô sentindo que vai ter alguma coisa para a gente usar isso aqui é mais nada aqui ó oi ah não tem aqui embaixo tá cheio tá tudo cheio eu tô ligado eu tô ligado que aqui a gente vai poder juntar as paradas né a gente pode juntar para fazer os negócios diferenciados mas aí ó você adicionou e aí vai produzindo órgãos melhores só que como a gente não consegue ver aí nem adianta a gente não tem como mexer tá praticamente e como é que a gente vai resolver essa bronca é muito em breve não pensei que a gente vai usar a limpa em geral né Todavia então a diferença não é isso aqui tem noite eu vim cabelo vamos lá gente eu preciso aqui ó falar com o rato né para roubar aquele amuleto lá e para a gente desencadear né ele botou aqui para falar com o trevo tá vendo trevo é o cara o mendigão lá ah não é terro trevo é o boizinho lá de cima né E aí e se eu não me engano é o cara lá de cima do acampamento é porque eu passei lá em off e eu fiz um negocinho lá tá gente fiz um negocinho na verdade eu não me lembro se eu fiz eu só tava para fazer deixa eu dar uma sacada lá para gente ver bota uma não já volto lá eu vim aqui no no comerciante mas deixa eu tirar minha carinha daqui que vocês não conseguem enxergar nosso relacionamento né pois então eu vim falar aqui com o brother é para comprar seda tá depois eu vou mostrar isso para vocês é uma coisa que tava vendo aí em off mas na verdade a gente vai ver aí já já né mas ele tá aparecendo aqui ó conta cerimônia na minha catedral não será que você poderia participar da grande ele manda minha nova catedral ok junto com o bispo vamos orar para a para que a água volta ao povoado e o bispo é atrevido acho que esse o atrevido é essa cerimônia vai ser um ótimo jeito de mostrar todas as minhas novas na minha nova posição e quer dizer que você concorda sei lá o bispo é meu irmão não nos falamos faz muito isso ele acha que estou perdendo meu tempo viajando em vez de fazer carreira aqui no povoado talvez esteja na hora de fazerem as pazes ou vou ser legalzão certo lá vou eu convite autorizado pai então a gente já tem um convite e o cara lá tava pedindo né deixa eu ver aqui e aí aqui ó convite autorizado por alguém importante ele só não dizia quem né mano eu tava perdido nessa quest por acaso quando eu cheguei aqui era irmão dele mas aquele tenha comentado algo sobre irmão mas eu acho que eu não 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 associei tá ou lá é falta montanha não como muito refugiados o cara que eu tava fazendo aqui eu acho que esse bicho aqui né é não até o Doro perguntar sobre os alunos do acampamento tô ouvindo ah não beleza aqui a gente já sabe ou lá eu construí um eu construí esse negócio aqui e era uma residência se não ia para a residência era cozinha deixa eu verificar aqui eu tenho um negocinho de cozinha não eu tenho coisa tá vendo eu fiz um eu fiz um residencial se eu não tô enganado é mas tem outras coisas que dá para fazer tá vendo e uma delas era uma cena que era justamente aumentar e a quantidade de coisas de barracas e tal enfim são possibilidades eu vou vou fazer um cerca para jardim tá não sei o que vai rolar não sei se eles vão plantar comidas aqui ou só vão plantar flores não sei eu quero ver então vou lá embaixo buscar esses materiais depois eu volto aqui para ver somado a isso a gente vai ter que juntar mais cinco bancadas só que eu tenho tem uma coisinha aqui que é a bancada de cozinha que ele pede sexta vez muito de felicidade refugiado Oi e eu sinceramente eu não sei se essa quantidade de felicidade refugiado está diretamente direto é agregada a quantidade de barracas residenciais eu tô achando que sim tá mas enfim aí o acelera justamente para fazer essa expansão eu trouxe bastante comida aqui para ele mas eu não sei se vocês estão comendo não tá não sei se vocês estão comendo não já faz uns três dias aí eu não vi diferença nenhuma mas enfim quem é esse maledito trevo mano não sei quem esse trevo vamos lá pastor Iorik papapá rosa faroleiro papapá terra óleo boleiro com as três eu acho que a gente passa que passa que a gente nem conhece esse cara ainda tá aí tem essa menina aqui que ela tá pedindo para construir a cozinha aqui e ele pedindo lá para fazer o jardim construir uma barraca e pegar o olho do bruxo com o Marquês Theodoro o olho do bruxo chega de sangue para toa eu já não tenho sangue para mim quanto mais para toa então seguinte eu vou voltar agora só lá no rato eu vou fazer esse negócio que eu falei para vocês aqui tá é só uma barraquinha então não vai mudar nada não é só só uma construção para aparecer e nada mais ou volta não sei enfim já o que é que eles vão fazer aqui tá mas enfim ele me deu mais um pontinho aqui então eu não sei é a felicidade da galera tá beleza então é esse mesmo quanto mais coisa que você constrói mais felicidade você consegue é abranger né eu só não sei mais como é que tá a questão da evolução né desse crescimento e tal ele tá pedindo uma cama agora que é para colocar justamente lá na nossa do jardim né tá aprendendo mais seis tábuas e oito tufa cara eu vou lá paletar a galera tô construindo lá a tal o negócio que ele pediu né não dá para construir quatro eu vou construir um aqui dá para construir bem mais é e vamos ver o que é que vai rolar isso aí e os caras faz nada mano todo mundo incompetente nesse jogo só eu faço tudo e pela misericórdia a hora para criar algumas coisas para melhorar também e será que eu posso colocar um zumbi aqui para trabalhar aqui e não sei eu vou trazer umas sementes para cá e vou fazer uns testes tá e só vou voltar agora para falar com o rato vai ser hoje ainda e aí eu conheço você foi você quem destruiu minha loja você deu um soco no nariz do meu balconista e aí depois me chamou de hamster raivoso desculpe mas não tenho ideia do que como você escapou da prisão do povoado e você me confundiu com outra pessoa nunca estive no povoado por ou não fosse o meu favor eu reconheceria essa barba idiota em qualquer lugar e ele parece que tanto a certeza e é para dizer assim mano ainda tô na disputa que está na briga aqui para resolver essa bronca aqui eu fui pegar assim lá porque eu não conseguia desenvolver o que eu queria desenvolver né que seria essa abóbora aqui então e eu não sei se esse negócio vai ficar automaticamente sozinho aí tá eu realmente eu espero que isso conta eu não me importava muito com a questão de de poder não tá de se ele vai ser melhor ou pior enfim seja não importa para mim que importa aqui alimenta esse cara continuamente eu tenho que ficar me estressando é eles comeram alguma coisa aqui tem um negócio aí estão comendo sim pensei que não estavam tá cara vamos dar um pulo lá agora no e no ramster né no rato aí lá para pedir aí lá para ele fazer as usarias mano seria tão legal se ele me dá esses negócio tão rápido velho putz mas acho que ele vai pedir mais uma semana vou te escalar sobre então e aí cara tem primeiro lugar obrigado por tudo que você fez por mim quem é essa postação de sábio é patético o que você quer precisa que você roube uma letra do faroleiro você topa eu não tenho certeza esse cara fede a peixe cru e eu sou alérgico a escamas acho que vou ter que recusar falando em rato eu acho que dá para a gente pegar a maçã comprando mano deixa eu ver eu tô com a grana se eu não me engano era doze né doze moedinhas de ouro vou dar um pulo lá gente vou dar um pulo lá cara não é doze não é dez perfeito hein eu comprei logo esse negócio porque eu não tô conseguindo a chave da parada mano então a gente tem que adiantar de alguma forma isso cara vamos lá né ao menos eu tava esquecido totalmente disso tá vim falar com ele eu vi a maçã ali eu lembrei o que você tem a resenha da de comprar a maçã só tava lembrando de coletar a maçã eu tô aqui com a maçã seu ordinário agora a gente faz noventa pela me dando aqui vou só lamber não quero ter conhecimentos demais eu quero ver também não vou ver nada não tem que isso agora eu entendi do que se tratava a última linha o ingrediente final para o ritual agora eu entendi o que é a maldição antiga preciso de um coração sombrio mano a gente tem coração sombrio e que isso não me contou sobre eles e sei como extrair um para você ah cara vamos lá pegar esse coração sombrio a gente vai vazar tá comigo tá bom onde foi que eu botei ele eu não lembro eu não lembro eu não botei ele eu não lembro eu botei o coração show fica aí mano é só que eu tô na dúvida se deixei lá e pode experimentar é preciso de uma hora que tá sendo de um E aí E aí Coração. Olha o coração, isso aqui. Coração, tudo bem. Caramba, mano. Vamos lá, tá aqui o coração. Até que enfim, tudo pronto. Só um instante, espera aqui. Preciso reunir meus seguidores. Então, Gary. Quanto tempo será que vou precisar esperar? KKKKK. Carambola, pelo menos uma hora, talvez duas. Gary, é você? Que pergunta idiota. Claro que sou eu. Não perderia a cerimônia após o que vai ser hilária. Sabe o que o rato vai invocar? Carambola, claro que sim. Na verdade, como voz do interior dele. Sei quem ele quer convocar. Mas tem um palpite sobre quem ele vai conseguir invocar de verdade. E mal posso esperar para ver. Então vamos esperar. Que fera da gaita, mano. Ele não quer contar a parada. Duas horas conversando com o Gary só para ele dizer isso. Hoje é o dia. Hoje eu recebo o que quis a vida inteira. Eu recebo todos eles toda a minha fúria e eu sacrifico ela por você. Apareça diante de nós. Eu corro. Pai. Pai. O que? Cinco guardas. Cinco guardas. Espere aqui. Vocês quatro venham com... Carambolas. Carambolas. Isso é genial. Pai. Onde? O que? Magia negra. Agora eu vejo que é você. Eu lembro desse rosto. Meu filho está morto. Você é a criatura das trevas. Ele morreu queimado com a mãe. A casa no morro da bruxa. Mamãe me jogou pela janela. Logo antes da estrutura desabar. Você me fez um cavalinho. Usando vinha. Eu chamei de chama. Cara, eu não entendi porra nenhuma agora. Você me fez de cavalinho? Filho. É você. Sete. Eu sou seu pai. Ih, mano. Chegou até os caras aqui, ó. Você ou você desapareceu. Os caras têm radar para achar ele. Peguem-nos, rapazes. Não. Porem. Deixem-nos irem. Volta para o quartel. Mas. Vai. Filho. Parece um sonho. Quer dizer que nós também podemos ir? Claro, vá. Só não estraga o momento. Verdade. É melhor ir também. Pere. Parece que meu ritual foi um sucesso no fim das contas. O caderno infinito é seu. Espero que ele te ajude a voltar para a sua mãe. Pegamos o caderno infinito. E peguem meu carvão que queima para cima. Acabou a minha vontade de queimar os ovos. Chame-me simplesmente de Edward. O que vamos fazer com os guardas? Eles nos viram. Precisamos primeiro voltar para o povoado. Que reviravolta. Mas o velho Gary sabia. Aham. O Iorik perdeu a bosta. E eu estou um passo mais perto do meu amor. Eu tenho que voltar para falar com ele. Será que ele vai estar lá ainda? Mano, tanta coisa para falar com um personagem só, cara. Ah, tá de brincadeira que esse puto não está aqui. Diz que ia estar no povoado, né? Onde é que ele vai estar aqui, mano? Aqui é o Guilarejo. Não é um povoado, não. Puta merda. E agora? Como é que eu vou ver o ratão, hein? Que merda! Eu vou ter dado o coração primeiro! Putz, tem que esperar uma semana agora, mano. Putz, bateu depressão agora, tá? Sinceramente, gente, eu não estou fazendo o jogo andar mais rápido por causa disso. Muita coisa que eu tenho que ficar esperando uma semana, uma semana, uma semana, uma semana. Aí eu perco muito tempo no jogo, mas muito mesmo. Ah, peraí. Vamos aproveitar. Vamos dar uma olhadinha lá. A gente pegou dois itens interessantes, né? Que dá para a gente precisar alguma coisa ou não, tá? Vamos dar uma sacadinha lá. Que a gente vai precisar da parada, né? Galerinha, vamos lá. A gente tem aquele eventozinho lá da Deixarmosa, né? Eu estava esperando aqui acumular as estrelas. E a gente conseguiu as três estrelas. Estamos até quase batendo a quarta já. Mas já dá para a gente usar o nosso evento, né? Vamos lá. Vamos ver aí como é que vai ser esse evento da Deixarmosa. Sinto no ar e na água Sinto por cima e por baixo Ele me deixa muito mais forte Mais suave O amor A galera adorou os hambúrgueres Mas odiou as panquecas que eu tinha colocado, né? Odiou a abóbora assada É, odiou os chucrutes Ou seja, só as coisas de nível top mesmo, né? Que você pode trazer É Ou seja, vamos lá No dia a dia a gente ganha com Com bebidas Nos bebidas a gente ganha com comidas Interessante, tá? Interessante É, beleza Com isso aí que a gente convenceu ela a vir aqui, né? Cara, do resto... Ou seja, eventos é para comida O tradicional é... É o que a gente já faz, né? Então, show Tem muito o que fazer, mas não Voltamos lá para falar com o astrólogo Vamos ver o que ele tem nos a dizer sobre a trabalho pesquisa, né? Pô, verdade Seu trabalho pesquisa foi o melhor dos últimos 10 anos Ah, é o melhor de tudo O reitor assinou os documentos das expedições Mas temos Um último problema Precisamos que alguém com documentos de Aristocrata me acompanhe Talvez não seria problema encontrar alguém Agora Considerando a sensibilidade da nossa situação Precisa mesmo ser você Arranje os documentos de Aristocrata Estou contando com você Só que a gente já tem esse documentozinho Ih, mano, o meu Steam fechou Será que ele é o cachorro? O que aconteceu? Meu Deus Eu acho que não Ah, vamos lá Estou com os documentos Está tudo preparado Vou mandar buscar a minha filha Ela vai se encontrar conosco perto do forte Vamos embora para a expedição, mano Ih, meu documento ficou aí Estamos com os documentos seriados da Universidade Real Precisamos de um antigo campo arqueológico Pode passar Mas vou precisar avisar o senhor, comandante, que você está aqui Ah, não precisa O volante saudável deixou de dormir conversando com ele Obrigado a ambos por me ajudarem Onde pegamos? Onde podemos achar o Wagner? Ele deveria estar em algum acabamento perto da estrada Ah, parece que os saudades estão dormindo Ah, só nos dizer assim, né? Wagner Ah, Deusa moza Você não deveria me ver assim Tudo bem, só enxergo sua beleza interior E o silêncio Como vamos fazer para abrir a prisão? Tenho uns grampos Já aprontei isso Assim podemos tirá-lo em um dos baús Wagner, que nome lindo Ah, ah, ah Que sermosa Eu tenho tanto Aí está você Você acabou com tudo Meu filho deveria ser um cavaleiro esplênido Agora não precisamos mais dele Aí ele decidiu virar escritor Que vergonha Foi você quem destruiu a passagem A culpa é toda sua A culpa não foi minha Precisamos de novos cálculos Depois da grande explosão Acho que nosso ângulo de ouro Não era tão parecido Por isso As desculpas Eu sei que está acontecendo alguma coisa Primeiro essa criatura Depois sua expedição Todos vocês são traidoras E provavelmente bruxas Estou com a inquisição disfarçado Pode me matar se quiser Mas só de minha filha Capaz vocês, meu pai E esse jovem Eu tenho conexões com a Kurt Posso só ir embora, por favor? Ah, a Kurt Eu sou um tio do rei E eu sou o filho dele Wagner Ah, cala a boca Admito, claro que o Wagner é uma grande decepção Mas isso é demais para ele Posso provar Tem uma marca de inocência Bem na esquerda da minha cauda Devia estar embaixo Em algum lugar Por aqui Por baixo do meu pelo Quer saber? Vou só matar todos vocês Sem corpos Sem problemas Posso ajudar com os corpos Senhor comandante Bom, parece que esse é o fim Perdoe-me, minha filha Não posso mudar o que fez Mas agora você é todo Para mim Papai Você é o melhor dia da minha vida Encontrei meu pai Meu amor Wagner Deixa eu te beijar Delicinha de beijos Papai devagar Meu filho É, pai Sou eu Você quase matou seu próprio filho Mas eu te perdoo Vou te propor um trato Tornar-me-ei cavaleiro Mas você deve deixar todos irem Por isso é justo quanto a você Velho Ainda não terminou Mas todos vocês podem Por enquanto Não fique triste Em breve estaremos juntos Aqui, peguei esse colar Acho que lhe pertence Comprei usando o nome do meu pai Queria fazer uma surpresa Ela é das jóias, ela Parece que tudo acabou bem Não sei Não sei, meu jovem Acho que ainda temos muitos problemas O Wagner está a salvo Vamos, papai Quero que me mostre onde você mora Quanto a você Obrigado por tudo Tem alguma coisa que eu possa fazer Para você O colar Preciso dele para voltar para casa Para o meu amor Parece que ele me ajudou Espero que ajude você também Toma Pode ficar Ah, meu jovem Não fiz as contas Consegui recuperar o ângulo de ouro Sorradeiramente Nas minhas antigas coisas Coisas antigas Excel como havíamos comentado Obrigado Você se parece com sua mãe Mas eu tenho muita gente Enquanto você Muitas revelações nesse episódio E eu tenho uma bad news Eu terminei destruindo o coração sombrio Sem querer Dá para acreditar na minha ideia Quase que eu ia fazer de novo Eu pensei que eu tinha clicado No No troço de madeira Eu tinha clicado no coração sombrio E passou despercebido Vai Vai de vibe 100% Enfim Ângulo de ouro E o colar, né Eu estou achando Que isso aqui era mais dois itens, né Só dar uma conferida lá com vocês Mano, a gente deu uma adiantada gostosa Nesse último aqui, hein Se for isso mesmo Vai ser quatro dos seis itens Quatro, dois, seis E ainda tem a questão do rato lá Que eu estou achando Que vai pegar mais, né Não, é isso mesmo A gente pegou esse E pegou esse aqui Falta só esses dois Esse daqui A gente vai pegar na segunda-feira Né Que é quando a gente termina O evento lá Do comerciante Com o irmão dele Então isso aqui A gente vai pegar na segunda-feira E esse daqui Eu acho que a gente vai pegar Cara, eu estou na dúvida Se o próprio padre lá O bispo, né Ele vai me dar isso aqui Estou na dúvida Que ele vai me dar isso aí Beleza Coisas ótimas Então amanhã também será um dia Bem Bem movimentado Mas gente Eu vou Finalizar por aqui A gente vai ter o evento Do dia de amanhã Que vai ser bem interessante E a gente A gente também tem O evento do rato Né Pra entregar o coração sombrio Que eu não tenho mais Eu perdi o coração sombrio Então Eu não sei Como é que a gente vai fazer Não sei Trista agora Que eu perdi isso Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Tá Chegou um corpuzinho Aqui Eu vou ver o que é que tem nele E a gente vê no próximo ep Foi Eu vou ver o que é que tem nele